A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Brigada Militar de Itapes encontrou na manhã desta quarta-feira, 1º de março, após denúncia anônima, uma motocicleta abandonada em uma residência localizada na rua Edmundo Dreyer com João Pessoa. Segundo a Brigada Militar, a moto estava escondida dentro da residência, coberta por forros. A motocicleta está com placa adulterada, chassi raspado, lacre falso e tanque de combustível violado. A Brigada Militar recolheu o veículo. Militares realizaram registro de ocorrência na Polícia Civil de Itapes. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil segue investigando o caso. Legenda Adriana Zanotto